Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Gente, o vídeo de hoje vai ter um bocado de coisa, meu tassel real hobby, cataceto, vai ter cirtopódium vai ter um cidium infloração perfumadíssima, dentre um monte de outras coisas micro-orquídea entorceradona, orquídea negra, orquídea cara de macaco e muito mais então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e vou deixar um convite para você entrar nos nossos grupos do WhatsApp, que é o primeiro link aqui embaixo para você pegar as novidades sempre em primeira mão vamos lá para o vídeo, lembrando que aqui no YouTube, você escrevendo aqui nos comentários eu não consigo registrar o seu pedido, você precisa acessar o nosso site nos links que estão aqui embaixo ou acessando o site maisorquídeas.com ou se preferir, você pode mandar mensagem de texto no WhatsApp que vai aparecer aqui diversas vezes durante o vídeo para a gente poder registrar seus pedidos pelo WhatsApp, você escolhe por onde você quer comprar vamos lá para o vídeo pessoal, essa daqui é a Edisto Newberry é uma catileia híbrida, muito legal, flor grande, perfumada é uma planta que ela tem bastante pigmento, que esse pigmento reflete-se até nas folhas as folhas, os brotos novos, eles nascem escuros é uma planta que está saindo do catálogo, nós temos pouquíssimas unidades dela e é uma planta de cultivo fácil, gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade precisa ser plantada na madeira linda planta, para quem quer uma planta de ótima qualidade genética e quer pagar baratinho esse exemplar aqui em cerca de 18 meses já tem condições de começar a floração últimas unidades, prontinha para ir para sua coleção catileia híbrida, adulta, bifolhada, perfumada, muito legal, pintalgada essa daqui no caso é a Durigan Big Spots uma planta que está saindo do catálogo, são os últimos exemplares uma planta lindíssima, a floração é um espetáculo muito perfumada e floração durável cultivo fácil, ela é epífita, ela gosta de ser plantada na madeira e são os últimos exemplares, deve ter uns 3 vasinhos só no estoque então ela está com aquele descontinho de queima de estoque acessa lá e garante a sua, entregamos no Brasil inteiro pessoal, mais uma catileia, só que essa daqui no caso é espécie espécie pura, não é híbrida essa é a catileia gutata, um exemplar previsto para a vifloração próxima à brotação ou na seguinte, em 2 a 18 meses algumas plantas do lote já vão começar a florescer planta de cultivo fácil, floração pintalgada, perfumada floração durável e é uma planta de porte alto, ela fica com os bulbos bem compridos a floração dessa planta é fantástica e ela sendo uma planta natural, uma planta espécie é muito mais bonita do que a maioria dos híbridos planta de coleção últimos exemplares disponíveis para ir para a sua casa você que gosta de catileia, precisa ter essa plantinha na sua coleção gosto de um cultivo sequinho, bastante luminosidade pessoal, catacetum já em idade adulta no caso essa daqui é a catacetum cernum olha que planta bonita, enraizamento fantástico essa planta ela tem um detalhe, catacetum no geral perde as folhas nos bulbos antigos então é natural, todos os anos ela vai perder as folhas aliás, essa folhagem logo vai perder também é natural acontecer isso e aí na brotação nova ela vem um broto novo com folhas normal planta perfumada, floração muito bonita e uma das características do catacetum que pouca gente sabe quando está começando é que a mesma planta pode apresentar três florações diferentes vocês sabiam disso? ela pode dar a flor masculina que é essa que está aí na tela ela pode dar a flor feminina que é semelhante, porém mais arredondada e tem uma flor que é hemafrodita, digamos assim ela tem tanto a característica masculina e feminina e ela pode dar essas diferenças de floração de acordo com o cultivo, ambiente ou mesmo de acordo com fatores de clima mesmo então não dá para escolher qual floração vem e também tem uma característica já foi relatado na mesma haste de flores ela vai apresentar duas florações diferentes planta muito legal prontinha para ir para a sua coleção linda demais aproveita que ela está com preço bem interessante mas são os últimos exemplares pessoal, mais uma planta muito interessante últimos exemplares e está com desconto pessoal, mais uma planta lindíssima últimos exemplares e está com desconto porque tem algumas avarias as avarias que elas têm são manchinhas nas folhas como vocês estão vendo aí essa é a Miltácea Royal Hobby uma das Miltáceas mais bonitas e ela está bem encorpada ela tem a floração vermelha floresce em cachos esse exemplar aliás que está aqui na minha mão está vindo a floração está vendo a haste aí gente então eu tenho alguns exemplares dela em floração quem for comprando primeiro a gente vai mandando em floração lembrando que esse vídeo está sendo gravado no início do mês 7 de 2023 planta de cultivo fácil floração intensa e olha o exemplar gente tem algumas lá que estão um pouco menores algumas até um pouco maiores então quem for comprando primeiro vai levando os maiores exemplares aproveita uma plantinha que está saindo do catálogo não tem previsão para retornar Dendróbio diferente uma planta difícil de encontrar que está saindo do catálogo Dendróbio Hancock olha como essa planta é alta gente ela é bem comprida essa aqui deve estar com uns 40, 50 centímetros de altura planta já em idade adulta ela tem a floração amarela muito bonita uma planta de cultivo fácil gosto de cultivo sequinho bastante luminosidade está em promoção últimos exemplares ela não vem mais esgotou lá no produtor então não vai vir mais desse Dendróbio Hancock aproveita planta diferente quem gosta de Dendróbio precisa ter na coleção é um Dendróbio diferentão tá? pessoal mais um Dendróbio muito interessante entrando no catálogo um Dendróbio de porte baixo esse daqui no caso é o Dendróbio Purpúrion Alba planta muito bonita cultivo sequinho bastante luminosidade ela dá a floração dela parece um pompom branco muito legal mesmo planta de porte baixo então nesse tamanho ela já tem condições de florescer com o cultivo adequado planta que também está saindo do catálogo não tem previsão para retornar então clica aí já garante a sua que está com preço bem interessante pessoal esse próximo kit agora é um kit para quem gosta de mini orquídeas duas plantas muito legais vou passar para vocês em detalhes primeira planta é o Dendróbio Agregatum planta já em idade adulta é uma planta que não cresce eu tenho alguns exemplares até maiores eu peguei um dos menores para mostrar para vocês então comprando no kit os primeiros vão receber plantas até maiores do que essa essa é uma planta que ela floresce em cachos ela gosta de um cultivo sequinho bastante luminosidade e ela tem um cultivo fácil porém o crescimento lento não é uma planta que brota bastante que forma tolceiras com facilidade ela vai junto com essa daqui que é uma Lélia lundi variedade cerulha olha como essa planta brota ao contrário da anterior essa daqui brota para caramba brotação para todo lado essa variedade aqui no caso é a cerulha é uma coloração um tanto quanto incomum tá então esse kit aí está esgotando deve ter uns 6 kit só e para quem gosta de mini orquídeas é muito legal as duas plantas já são adultas ou seja com o cultivo adequado logo vem floração aí para vocês link vai estar aí para você comprar entra lá e garante a sua pessoal mini orquídea oncidium tuinco gente essa planta ela é muito famosa internet afora e hoje vocês vão descobrir por que para quem ainda não conhece olha o tamanho da planta é uma planta super pequena e olha como ela dá flores isso aqui gente ainda nem é uma das melhores florações que eu já vi no caso é uma primeira floração a gente sabe que na primeira floração muitas vezes a planta não dá o seu potencial por completo ela dá um cacho de flores muito grande muitas flores e ela é extremamente perfumada planta de cultivo fácil ela gosta de um cultivo mais sequinho bastante luminosidade e uma planta desse tamanho aqui gente na segunda terceira floração onde a planta já está mais madura é capaz de soltar três quatro hastes de flores como essa aqui facilmente tá extremamente perfumada planta com preço em conta gente pela qualidade que é e o charme que vai virar aí na sua coleção então você que gosta de mini orquídea de oncidium ou de planta perfumada oncidium twinkle no caso esse exemplar aqui é vermelha tá disponível aí pra você levar pra sua casa clica lá e garante a sua pessoal essa orquídea é a famosa maxilaria com cheiro de coco é a maxilaria tenuifolia é uma planta adulta já ela é uma planta de cultivo extremamente fácil ela brota bastante esse exemplar que eu peguei aqui por exemplo ela tem umas duas, três brotações aí a flor é muito bonita vermelhinha e ela é extremamente perfumada cultivo fácil gosta de um cultivo sequinho bastante luminosidade é uma mini orquídea então ela não cresce ela vai só encorpando tá isso aqui tá com um preço muito baixo muito baixo mesmo então aproveita a promoção pra colocar na sua coleção a orquídea com cheiro de coco maxilaria tenuifolia pessoal essa orquídea aqui é a onça de um twinkle de coloração creme olha só isso aqui gente olha o tamanho da planta e o cacho de flores que ela tem a capacidade de gerar linda a planta ela é extremamente perfumada a planta em si não é grande tá vendo não é uma toserona e detalhe tá essa daqui é só a primeira floração tá nas florações futuras quando a planta estiver mais madura pode esperar florações até melhores do que essa mais hastes tá linda planta perfumada cultivo fácil gosta de um cultivo sequinho bastante luminosidade não tem segredo pra cultivar você que gosta de mini orquídea e planta perfumada já clica e garante a sua tá consiga um twinkle creme pronta pra ir pra sua coleção pessoal essa daqui é a mini orquídea sofronites breve pedunculata tá uma planta muito pequena como vocês podem ver no vídeo porém a floração que ela produz é relativamente grande em relação ao tamanho dos bulbos olha isso gente planta linda demais é uma planta de sementeira então os exemplares dão um pouco de variação em forma e coloração mas no geral saem todas vermelhinhas algumas um pouco mais forte outras um pouco mais clara linda planta essa daqui do vazinho pequeno eu tenho poucos exemplares dela devo ter uns 10, 12 vazinhos desse só e tá com um preço muito baixinho então vou deixar pra vocês aí na descrição o valor dessa planta essa que tá na minha mão é a única que tá com flores no momento tô gravando esse vídeo no comecinho de julho de 2023 então se você quer receber ela exclusivamente com flores mande mensagem pra gente antes pra verificar se ela ainda está disponível no geral as plantas são adultas e estão prontas pra florescer ela é uma mini orquídea então ela fica nesse tamanho mesmo eu gosto de um cultivo sequinho bastante luminosidade pode ser deixar ela no vaso ou mesmo se preferir pode colocar na madeira tá vai muito bem também pessoal essa é uma catileia híbrida com o nome de BLC Gisele 20 é uma planta que desse tamanho aqui 12 a 18 meses já tem chance de começar a ver floração planta de cultivo fácil ela tem algumas características muito legais dentre as catileias híbridas uma delas é que ela dá uma flor bem grande bem perfumada e a flor é amarela por completo é uma coisa que não é tão comum existem até algumas outras variedades como a potinária free spirit que também é toda amarela ou a 24 carat só que elas tem a flor pequena então essa daqui com a flor grande toda amarela é bem mais rara de se encontrar planta de cultivo fácil cultivo sequinho bastante luminosidade precisa ser plantada na madeira últimos exemplares porque essa planta está saindo do catálogo esgotou lá no produtor então clica aí e já garante a sua gente essa daí é uma potinária burana beauty planta muito legal é uma planta que ela tem a floração muito colorida vermelho com amarelo do jeito que vocês estão vendo aí na tela planta linda demais ela é perfumada tem um aroma suave e esse nome potinária ele é dado quando a planta tem quatro ou mais gêneros envolvidos no cruzamento para chegar no resultado ou seja ela é um híbrido complexo planta de cultivo fácil gosta de um cultivo sequinho bastante luminosidade e é uma planta que pode florescer mais que uma vez por ano que é mais uma característica bem interessante ela é uma planta de porte baixo ela não fica grandona desse tamanho que está ela já tem idade para florescer basta apenas acertar o cultivo tá linda planta para ir para sua coleção também está esgotando não tem previsão de continuar lá no produtor porque está esgotando o lote está bem pequenininho aproveita planta linda demais flameada colorida perfumada está prontinha para ir para sua casa pessoal essa daqui orquídea sapatinho lino com certeza é a sapatinha mais comum que tem porém também a de cultivo mais fácil uma planta de floração bem bonita como vocês estão vendo aí na tela uma planta de crescimento bem robusto essa é a característica principal dessa planta que difere ela de outras orquídeas sapatinho normalmente as orquídeas sapatinhos tem um cultivo um pouco mais delicado não tem tanto crescimento assim é uma planta que cresce bastante e essa daqui já tem essas características ela é uma planta terrestre ela precisa ser plantada num substrato mais pesado ela não pode ser plantada na madeira e o cultivo dela é muito parecido com o das orquídeas falenopsis uma planta que gosta de um cultivo mais úmido mais sombreado dá até para colocar ela em ambiente interno desde que tenha uma ótima luminosidade ela está bem em conta e os exemplares vieram assim com vasos bem encorpadões bem bonita vou deixar para vocês o valor só que eu tenho só 6 vasos dela tinha vindo mais mas esgotou somente 6 agora no começo do mês de julho de 2023 elas estão em floração desses 6 eu tenho 3 em floração e 3 que a floração já passou como a floração já está aberta então tem chance da floração porventura passar no transporte então já clica e garante a sua se for um envio próximo pode ser que chegue ainda com flores pessoal essa orquídea é a famosa orquídea cara de macaco eu trouxe esse exemplar aqui exatamente para mostrar para vocês porque ela já floresceu então é uma planta já adulta está vendo tem uma marca de floração anterior aqui importante ressaltar que ela tem a flor pequena não tem a flor grande a flor é pequena sim essa daqui é a branca muito legal é uma planta que ela tem um cultivo um pouco mais delicado porque ela não tem bulbos desenvolvidos então tem que tomar cuidado com falta d'água ou sol direto planta linda demais ela não tem perfume e essa planta ela era muito cara um tempo atrás e agora o preço já está ficando bem mais interessante chegaram alguns exemplares dela ela gosta de um cultivo um pouco mais sombreado e tem que tomar bastante cuidado com falta d'água planta adulta já então aproveita o nome dela é Dracula Lotax está disponível para vocês pessoal essa planta aí ela é para quem gosta de Cataceto é uma planta da mesma família é um Sirtopodium tá no caso essa daqui é o Sirtopodium Orst é uma planta terrestre e ela fica muito grande tá muito grande mesmo planta de porte alto o interessante dessa planta gente é que ela tem uma floração bem bonita e assim como o Cataceto ela perde as folhas nos bulbos antigos então é normal essa folhagem mesmo aqui muito em breve vai cair planta linda demais tem poucos vasos dela disponível e é uma das plantas que o pessoal mais pede difícil de vir nesse tamanho 12 a 18 meses já tem chance de vir floração planta de cultivo fácil muita gente planta no chão e ela cresce que é uma beleza então você que gosta de Cataceto tem também a opção da Sirtopodium Orst uma planta que dependendo do local suporta até sol pleno pessoal você que gosta de Catilea híbrida de flor grande cor forte e perfumada chegou alguns exemplares essa semana da Chialin New City planta linda demais floração perfumada vou deixar pra vocês aí na tela a foto da floração dela é um espetáculo tá o labelo todo desenhado e detalhe a flor dela é muito grande ela produz uma flor que dá quase que um palmo aberto assim 12 a 18 meses alguns itens desse lote já vão começar a florescer e é uma planta que ela tem tanto pigmento que esse pigmento ele se reflete até nas folhas os brotos novos eles saem bem escuros tá normal planta de Meristema planta de cultivo fácil precisa ser plantada na madeira gosta de um cultivo mais sequinho bastante luminosidade muito legal mesmo tá quem gosta de Catilea precisa ter essa planta na coleção eu tenho certeza que a floração vai te surpreender se você nunca viu a floração da Chialin aproveita link pra comprar aqui embaixo veio só uma caixa dela e não vem mais esgotou pelo menos a pré-adulta lá no produtor não vai ter por enquanto pessoal mais uma Catilea híbrida pré-adulta entrando no catálogo essa daqui é a Pink Doll essa planta ela é muito legal a floração cor de rosa ela tem a flor grande em relação ao tamanho da planta é uma planta que não fica tão grande e detalhe tá um rosa bem bonito um rosa bem intenso planta que tem previsão de floração 12 a 18 meses mais ou menos com o cultivo adequado e não tem segredo pra cultivar gosta do cultivo sequinho bastante luminosidade gosta de ser plantada na madeira também esgotou lá no produtor então nós temos alguns vasos aqui e não tem previsão de vir mais então já clica aí e garante a sua trouxendo aqui pra vocês agora uma orquídea espécie nativa aqui de São Paulo planta pré-adulta é uma maxilária ubatubana gente essa planta é bem difícil de encontrar não é comum da gente ver por aí e é uma planta pré-adulta nesse tamanho aqui logo tá vindo floração a floração dela é essa que tá aí na tela e por ser uma planta difícil de encontrar é uma planta de coleção de colecionador tá linda planta disponível no nosso catálogo e não é sempre que vem tá gente então já clica e garante a sua porque realmente é uma planta que difícil vir tá a gente conseguiu uma caixa com o produtor e provavelmente não venha mais então você que é colecionador de espécies principalmente espécies brasileiras precisa ter essa maxilária ubatubana na coleção essa orquídea é uma micro orquídea embora ela seja uma planta com vegetal grande ela é uma micro orquídea por conta da floração ela dá um cacho com centenas de flores cor de rosa parecendo uma espiga de milho e cada uma das flores é muito pequena então o que caracteriza uma planta com micro orquídea é o tamanho da flor e não o tamanho do vegetal é uma planta já adulta essa daqui no caso é uma arpófilum giganto esse vaso gente ele tá bem encorpado bem maior do que um que nós trouxemos recentemente só que só veio quatro vasinhos dela e mais nada tá então você que gosta de micro orquídea e planta encorpada tenho quatro delas disponíveis planta de cultivo fácil ela brota bastante não tem segredo pra cultivar bastante luminosidade cuidado com o excesso de água e é uma planta que realmente forma tolceiras facilmente alguns produtores chegam a cultivá-la na madeira direto também tem essa opção arpófilum giganto quatro vasos só disponíveis clica e garante a sua é uma planta bem legal essa catileia é uma planta muito legal uma planta de floração branca bem bonita no caso é a catileia jaguariuna tem duas observações sobre essa planta só tenho três vasos dela elas estão encorpadas assim desse jeito então a gente vai mandar ela encorpada e é uma planta que tem avarias ela tem algumas manchinhas nas folhas como vocês podem ver aí no vídeo por conta disso elas estão mais baratas do que deveriam custar caso fosse uma planta com o cultivo impecável catileia jaguariuna floração branca flor grande muito bonita vai no vaso e vai inteira a gente não vai dividir a planta para mandar para vocês aproveita link para comprar vai estar aqui embaixo só tenho três vasos dela e mais nada aproveita que a gente não vai trazer mais exatamente por conta das avarias que elas estão apresentando lá no produtor então garante a sua que não vem mais dessa pessoal trazendo para vocês hoje uma planta que você que é iniciante precisa ter na sua coleção se você não tem está perdendo tempo eu vou explicar para vocês o porquê essa daqui é a orquídea negra mais barata mais fácil de cultivar e uma planta que vai chamar muita atenção aí na sua coleção tá gente chegou um lote de plantas assim bem encorpadinhas e eu queria ressaltar uma coisa para vocês algumas coisas na verdade é uma planta brasileira originária do espírito santo então só existe aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo o pessoal acaba levando mas na natureza é brasileira e olha como ela floresce gente olha quantas flores tem por exemplo nesse exemplar é uma tolceirinha a florzinha dela sai no meio das folhas tem alguns ainda que estão no botão um monte de botãozinho uma planta de cultivo extremamente fácil ela gosta de um cultivo mais sequinho e gosta de um pouco mais ela gosta de um cultivo mais úmido e um pouco mais sombreado o que acontece a gente cultivando essa planta num ambiente muito claro ela pode ver uma floração um pouco mais clara também mais puxada para o marrom num ambiente ideal ver uma floração bem escura como essa que vocês estão vendo aí no vídeo tá vendo aproveita alguns exemplares eu tenho com flores mas não são muitos estou gravando esse vídeo no começo do mês 7 de 2023 então se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois pode ser que já tenha passado a floração mas os exemplares estão assim bem encorpados tá importante ressaltar também que é uma planta que brota muito forma tolceira então se comprar uma planta dessa passou a floração você pode dividir daqui a pouco ela vai crescer chegar nesse mesmo tamanho e também pode florescer mais que uma vez por ano que é uma característica bem rara se falando em orquídeas normalmente a orquídea floresce a grande maioria uma vez por ano sem choro linda planta orquídea negra a mais barata e a mais fácil de cultivar você que é iniciante pode pegar essa daqui que é só alegria link pra comprar vai estar aqui embaixo aproveita porque não é comum vir assim os exemplares tão encorpados quanto esse viu aí gente quanta coisa legal não esquece de acessar o site pra fazer seus pedidos lembrando que lá no site você consegue pagar ou no site ou no whatsapp no cartão em até 6x sem juros no pix você paga com 15% de desconto ou no boleto à vista o valor do site normal tá e você que tá querendo comprar pra revenda comprar no atacado você pode comprar pelo site somente usando o cupom ATK15 onde você ganha mais 15% de desconto cumulativo se você pagar no pix por exemplo você soma 30% de desconto é um descontaço lembrando que isso é válido pra pedidos acima de 700 reais certo gente queria agradecer o carinho de todos vocês forte abraço e até mais o carinho de todos vocês e aí o carinho de todos vocês